Boa noite, boa noite à mesa, boa noite a quem nos ouve. Eu não poderia, nessa última sessão do ano, começar a falar, inicialmente, uma coisa que me agradou muito, eu quero aqui, de público, parabenizar a vereadora Edna pela Escola do Legislativo, pelo Parlamento Jovem, eu sei o trabalho que isso deu à vereadora, e foi um dos maiores exemplos de civilidade, um dos maiores exemplos, é emocionante, para a gente que mexe com adolescente, com criança, é uma coisa emocionante, a gente vê a participação, o envolvimento dessas crianças, e a gente sabe o trabalho e o tempo que denodou tudo isso aí, a equipe, então, meus parabéns à vereadora, meus parabéns à equipe que ela apresentou aqui no dia, então, é uma coisa gratificante, é uma coisa que emociona a gente. também assistiu o vídeo da internet, e aí, agora, é capaz, eles vão começar a falar que aí o doutor Helder não defende médico só também, defende polícia também. Eu só acho o seguinte, ouve, são imagens extremamente fortes, chocantes, entendeu? E eu tenho certeza que o coordenador do trânsito, o tenente Santana, que sempre está aqui presente, sempre preocupado com esse tipo de atitude, mas a gente teria que, antes de também, é óbvio, analisando as imagens, também escutar o outro lado, sempre escutar o contraditório. Então, hoje, aqui, eu vou, sempre que eu ver alguém fazendo opinião sem escutar o outro lado, eu vou me posicionar, eu acho que democracia é isso, é você escutar os dois lados e aí ver o que está certo e o que está errado, porque, a partir do momento que você escuta os dois lados, você pode criar uma situação e punir quem, se houver necessidade ou se houve realmente agressão, punir. Mas é muito difícil, muitas vezes, a gente emitir opinião sem dar o direito de defesa a quem está sendo acusado. Eu acho que isso é o princípio da democracia, porque isso amanhã pode acontecer com a gente. De repente, alguém nos acusa de alguma coisa e não se dão nem o direito, nem a perda de falar, eu quero escutar do outro lado o que aconteceu. Ou, pelo menos, escutar a versão do outro lado. Então, isso aí é uma coisa que eu me bato sempre, entendeu? Mas, de qualquer maneira, merece mesmo. Também, mais uma vez, parabenizo a vereadora Edna, está passando um ofício aqui, solicitando a apuração, o esclarecimento. Eu gostaria, quando saísse essa apuração, vereadora, que você trouxesse aqui na tribuna o resultado dessa apuração, porque eu acho que a população de Araraquara merece. E, mais uma coisa, não podemos tomar, como uma imagem da polícia, a guarda municipal, às vezes, o erro numa corporação que tem 200, 300, 400 pessoas, o erro de, às vezes, duas pessoas. Se eles foram errados, é como eu falo sempre de médico aqui, se o cara cometer o erro, cometer o equívoco, que responda e seja punido. Mas, está dando o direito dessa mesma pessoa, pelo menos, tentar explicar. Tem coisas que é muito difícil até tentar explicar. Pelas imagens que eu vi ali, é complicado até explicar, mas isso não nos deixa de cumprir uma obrigação de procurar escutar. Também queria agradecer aos funcionários da Câmara, queria agradecer à mesa, na figura do seu presidente. Às vezes que eu precisei, às vezes que a gente solicitou, na grande maioria das vezes, fomos atendidos. Então, colaboro, também vejo que em muitas coisas foi uma gestão extremamente profícua. Sempre há diferenças de opinião e isso é o alicerce da democracia. A gente, em cima das divergências, é que você constrói uma história de uma população. E, por fim, queria mandar um abraço para o pessoal da Gota de Leite, principalmente para a direção, doutor Carlos Fernando, doutor Abelardo, doutor Bronha, que é diretor clínico, doutor Ademir, que responde pela parte de Uniária, doutor Silvio Storniolo, que é o chefe da pediatria, doutora Rosana, que é chefe da UTI. pelo trabalho imenso que eles tiveram em cima. Se vocês imaginam a logística de trocar praticamente 80% de um corpo de funcionários, que foi o que aconteceu, eles tiveram um prazo extremamente pequeno para fazer isso, numa área extremamente sensível, onde qualquer erro pode provocar consequências dramáticas, e parabenizar também os funcionários que entraram, alguns com pouca experiência, mas que a gente vê a dedicação, dizem, ninguém nasce sabendo. E também, principalmente, as funcionárias mais antigas, que estão se desdobrando, passando conhecimento, passando o treinamento para esse pessoal que pegou um hospital com uma avaliação muito boa, acima de 90% de bom e ótimo, e não deixou a peteca cair. Sabemos que houve algumas reclamações, mas dentro, dentro da parte, e as reclamações foram de áreas de atendimento, não foi em área médica. Mas isso, perante a toda o organograma de troca, a gente considera que o que aconteceu lá foi fantástico. Não é... Vocês imaginem uma fábrica que nem a Lupo trocar 80% dos seus funcionários em dois meses. Os problemas que isso daria. e fazer meia, a gente pode pegar, jogar fora e fazer outra. Não dá para fazer isso com vida, não dá para fazer isso com criança. Então, eu queria, na figura do doutor Carlos Fernando, parabenizar todo esse pessoal que gerenciou toda essa mudança de uma maneira... E o pessoal que está lá batalhando, está... Entendeu? E a gente tem certeza que vai dar conta do recado. de qualquer maneira, eu queria também desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, tudo isso com muita saúde. Porque eu sei que a gente tendo saúde, o resto, a gente corre atrás. Música 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 Música